O sol nasceu pra todos e todos são irmãos Irmãos devem se amar, se dar as mãos O sol nasceu pra todos e todos são iguais Iguais nos seus direitos, desejo de paz O sol nasceu pra todos, pra você e pra mim Diga sim pra vida, tão rica e sem fim O sol nasceu pra todos, mesmo na escuridão O brilho que ilumina o bom coração Coisa mais linda é ver, olhar de uma criança Pequeno no tamanho, imenso na esperança Vida e renascer, mesmo no adornecer Podemos esperar por um novo amanhecer O sol nasceu pra todos, pra você e pra mim Diga sim pra vida, tão rica e sem fim Vida e renascer, mesmo no adornecer Mesmo no adornecer Podemos esperar por um novo amanhecer O sol nasceu pra todos, pra você e pra mim Diga sim pra vida, tão rica e sem fim Diga sim pra vida, tão rica e sem fim Vida e renascer, mesmo no adornecer Podemos esperar por um novo amanhecer Amém.